E aí galera, beleza, eu sou com vocês, aqui é a Akash e eu tô servindo a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês reagindo a mais uma animação aqui no Gacha Quero agradecer a todos vocês que me apoiaram aqui as animações, sério, eu tô curtindo muito estar reagindo junto com vocês E depois ler os comentários de como vocês reagiram também assistindo aí os episódios de animações no Gacha E eu queria muito pedir o seu apoio, que se você gosta e quer que eu continue trazendo, deixa seu like que é muito importante Compartilha esse vídeo com apenas um amigo seu que vai me ajudar bastante E se possível, se inscreva no canal se você não for inscrito no botãozinho vermelho aí embaixo E o marco sininho pra você receber todos os próximos vídeos aqui do canal Lembrando que eu jogo todos os dias com vocês na StreamCraft a partir das 19h Link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado E você é muito bem-vindo lá pra gente estar jogando juntos, achou? Mas chegou de enrolação, vamos à história de hoje que basicamente é um amor de infância E eu tô bem curiosa pra saber porque eu acho que todos nós já tivemos um amor de infância Mas nem tudo acaba do mesmo jeito, então eu quero saber como que vai acabar aqui essa história Então eu vou contar até 3 e vamos reagir juntos 1, 2, 3 e... Começou! Mano, eu tô bem empolgada Você não me pega! Pego sim! Daniel e Isabela brincando de pique, pega Mano, o Daniel tá com a cara meio nervosa, gente Que isso, gente? Peguei! Vamos, Dani! Vamos, crianças! Só mais um pouquinho! Pô, gente, eles estão todos chorando, mano Tchau, tchau! Que dozinha! Eu e o Daniel Nós crescemos juntos E foram crescendo, crescendo Olha o tamanho do cabelo que ficou da Isabela Caraca! Até que um dia, finalmente, acabou essa aula Tava um saco Verdade! A professora é muito chata Que isso, Daniel? Isa Oi! O que você vai fazer agora? Acho que nada Por quê? Querem tomar um sorvete comigo? Tô vendo o amorzinho no ar Lá vai Daniel e Isabela Vamos que vamos Vou pegar pra gente Qual você quer? Morango! Como sempre, né? Vou lá pegar e já volto Bom, lá vai Daniel pegar Oi, moço Quero um de morango E um de chocolate Aqui! E Daniel comprou um sorvete de morango Para Isabela E um de chocolate para ele Assim suspeito eu, né? Aqui! E Isabela ficou Eles passaram a tarde inteira juntos Cacacacá Tá rindo do quê? Por quê? Sua cara tá toda suja Eu limpo pra você E lá vai o Daniel Pobo Sei, Isabela Tá todinho aí Caiu na dele E eles estão muito apaixonados Depois, quando foram pra casa Prontinho Está entregue Obrigado, Dani De nada Tchau, tchau Até amanhã E agora cada um foi pra sua casa Cheguei, mãe Oi, filho Vou tomar banho E já volto Ok É melhor que ele saiba Essa notícia pela Isa O que foi isso que eu senti Quando a Isa me abraçou? Ela me abraçou antes Mas dessa vez foi diferente Será que eu tô gostando dela? Não Ela é minha melhor amiga Então deve ser coisa da minha cabeça Será? Porque eu não consigo parar De pensar nela E naquele sorriso E... Não Melhor ir dormir Daniel tá muito apaixonado Eu adoro a Isa Muito de verdade Com a Isabela O que me deu pra abraçar o Dani Daquele jeito? Eu sinto uma coisa diferente Quando eu estou com ele Eu... Oi, filha Oi, pai Oi, mãe Tudo bem, filha? Sim, mãe Não precisa se preocupar Filha, nós precisamos Te falar uma coisa Será? O que que é? Sente-se Meu Deus Então, filha Por causa do emprego Do seu pai Nós teríamos que nos mudar Por quanto tempo? Três... Três anos, velho Como? E como é que vai ficar A Isa e o Dani? Nós iremos... Amanhã Ok, eu vou tomar banho Nossa, ela ficou muito triste Velho Eu não quero ir embora Eu não quero deixar o Dani Como que ele vai ficar Depois que eu falar pra ele? Mano Tava tudo muito perfeito Mesmo pra ser verdade Melhor eu ir dormir Porque eu não paro De pensar nele Ah, eu vou dormir Mano Amanhã vai ser um dia Bem triste, galera Meu Deus Eu tô até vendo No outro dia É hoje Que ela vai se mudar E ela vai ter que avisar O Dani Ok Fechou a roupinha Colocou O enfeitezinho no cabelo Bom dia, pai Bom dia, mãe Vou me despedir do Dani Ok Quando você voltar Nós já vamos E ela está indo agora Na casa do Dani Toque, toque Quem é? Isa Espera aí Já vou me trocar Ele veio um tanto Bagusado receber a Isa Meu Deus Que ele E ela ajuda linda Porque ela está apaixonada Apesar que ele não estava Desarrumado Ele não estava com a roupa De dormir Voltei Desculpa por aquilo Tudo bem Você está linda hoje Não que nos outros dias Você não esteja Você sempre está Obrigada, Dani Mas por que você veio aqui em casa? A gente não tem escola Para a gente ir junto Sobre isso Por causa do emprego Do meu pai Eu vou ter que ir embora Por três anos O quê? Mas você não pode ir E a nossa amizade Eu vou voltar por você Me desculpa Não, não é culpa sua Você ter que ir embora Não por isso Então é pelo quê? Por isso O que ela vai fazer? Ela tem um beijo nele Tchau Nossa Galena do céu Filho, o que aconteceu? A Isa vai embora hoje Por três anos Não fica assim, Dani Ela vai voltar E vocês vão ficar juntos de novo Agora vai lavar o rosto Meu Deus, galera Como a Isa A Isa deve estar chorando Nossa Pegou o carro do pai Foi Depois de muito tempo de viagem Ela chegou na casa nova Da mãe Jenny E o pai E chegamos E a Isabela Está meio Que linda Vamos entrar Que linda Vou para o meu quarto Ok Os pais dormiram no sofá Vou deixar Vou deixar as minhas coisas E dar uma volta Nossa Ela vai sair sem conhecer nada Que bonita Nossa Realmente A cidade que ela foi morar Bem bonita mesmo Isabela passeou Por vários lugares Meu Deus, mano Eu estou ficando preocupada E fez até uma amiga Chamada Emily E no outro dia Filha Oi, pai Vou gravar um novo clipe Da minha música Cair junto Quero O pai dela cantou Eu nem sabia Caraca Então vamos Tchau, amor Vamos, filha E o pai Da Isa Levou ela Para o novo clipe dele Terminamos Falou Pai Isso foi Incrível Decidi Isabela Sempre ia Com o pai E por causa disso Ela ficou bem próxima Da música E começou a cantar Com o Daniel Mexendo no computador Matificação Será que é a Isa Falando com ele? Meu Deus É o clipe de música Da Isa Que linda Ela não fala mais Com ela então Ela ficou conhecida Como Isa The Bob Star Nossa, ela tem uma voz Encantadora Será que ela se esqueceu De mim? Eu jurava Que eles falavam Depois de passar Três anos Ela está voltando Será? Filha Oi pai Te matriculamos Nessa tal escola Gachi School Ok pai Com o Daniel Escola Alunos Antes de finalizar A aula Gostaria de dar Professora Primeira Que haverá Um baile E terá uma cantora Pop Super famosa Segundo é que amanhã Irá vira uma nova aluna Para estudar com a gente Podem ir Será que é a Isa Chegando na escola? Aluna nova? Pensando bem Que já passou Três anos Que a Isa falou Seria bem legal Se fosse ela E será que não é ela? Tocou muita Saudade dela Danielzinho Tudo bem? Sim Olha Eu estou atrasado Depois falo com você E agora? Com a Isabela Ai que saudades do Dani Quero muito vê-lo Bom Amanhã tem escola É melhor eu me arrumar Para dormir Tirou o óculos Arruma roupa Marfanja Se olhou no espelho Perfeito E agora ela vai dormir E amanhã é o grande dia Ah Dani No outro dia Ela acordou com um monte de olheira Por que será? Será que ela não dormiu direito? Tá indo no banheiro Escovando os dentes Lavando o rosto E mano Eu estou muito ansiosa Para ver o reencontro deles Meu Deus Colocou a roupinha Mano A escola é dele mesmo A roupa é a mesma Agora dá um jeito nesse cabelo Melhor Melhor Vou comer no caminho Mano O sol vai logo para a escola Pelo amor de Deus Eu preciso ver esse encontro Isabela está indo Daniel está atrás dela Aquela menina me parece familiar Mas não é Dá para ver Ela está de costas Ela vai para a mesma escola Que eu Caraca Vai mano Fala com ela Fala Dani E aí bro Você viu a malvata? Ela mal chegou E já se tornou popular Todos os meninos Estão babando nela Será que é a... Vem cá que eu te mostro Essa coisa é muito linda Me dá um autógrafo Eles se viram eu acho Mentira Ah não mano Mano Galera Não acredito Mano O episódio acabou No melhor momento Eu não sabia que tinha mais parte Nossa galera Mano Que louco Tem mais uma parte Eu acho Então eu vou fazer o seguinte Eu vou trazer para vocês A próxima parte aí Se vocês quiserem Deixa like Se vocês querem ver A próxima parte Dessa Esse amor de infância Que terminou Na melhor parte possível Vem Acredito nisso Mas enfim galera Deixa like Se vocês querem ver a continuação Muito obrigada A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui